Boa noite a todos os amigos que acompanham a nossa live Café da Boca, nessa quarta-feira, 21 de setembro de 2021, de 2022, aqui corrigindo. A live Café da Boca é um informativo de opinião a serviço da sociedade. E sempre convidamos uma personalidade da política, da cultura, do esporte, para falar de qualquer tema de teu interesse, meu, do nosso interesse. E nesse período de eleição, nada melhor de convidar o candidato ao governo do Paraná, ex-senador e também foi ex-governador do Paraná, o Roberto Requião. É um momento muito importante nessa reta final da campanha, em que as pessoas estão fazendo uma análise final para os seus candidatos. Então é importante você participar, ouvir os seus candidatos, analisar com responsabilidade, porque o voto, ele é um cheque em branco, quando você vota em um candidato, seja ele ao governo, seja ele a presidência da república, senador ou deputado. Conosco acompanhando a nossa plataforma, o jornalista Rafael de Lala, que é presidente da Associação Paranaense de Imprensa. Boa noite, Rafael. Boa noite, Bahia. Boa noite, senador. Boa noite, colega Dorotia. E também a Dorotia Prados, que é a jornalista experiente, com mais de 22 anos de televisão, junto com a RPC Globo, e hoje está aqui conosco acompanhando. Boa noite, Dorotia. Boa noite, Carlos. Rafael. Boa noite, governador. É um prazer tê-lo hoje aqui para que exponha as suas ideias sobre o Paraná. Muito bem. Como eu já havia dito, o nosso convidado essa noite é o ex-senador da República, Roberto Requião, que também foi governador por três mandatos, senador por dois mandatos, que foi prefeito de Curitiba e hoje é candidato ao governo do Paraná. Vamos ouvir, então, o nosso convidado, Roberto Requião. Boa noite, Roberto Requião. Boa noite, Carlos, Rafa, Dorotia. Eu sou candidato, eu não sou contra o Ratinho. Você não é governador, eu quero preencher o vazio do governo do Estado. O governo do Estado é uma farsa. A única coisa que eles fazem é ajudar os muito ricos. R$ 17 bilhões, com B de bola, não é M de Maria, de isenção fiscal para grandes empresas, secretamente. Tudo que é secreto com dinheiro público tem a presunção da Maracutaia, do Caixa 2, do Rachid, do financiamento de campanha. O Paraná está sem governo. Não é uma obra. A tarifa de energia elétrica é a mais alta da história do Paraná. O lucro da Coppel é extraordinário, mas não fazem nada. Não tem uma obra significativa. Estão mandando dinheiro para fora. Para quem? Para Ford dos Estados Unidos, Caterpila do Canadá, policiais e bombeiros de estados norte-americanos. tratam a Coppel como se fosse uma sociedade anônima, uma empresa privada, destinada ao lucro. Mas o lucro fantástico vem em cima do arrocho em cima dos paranaenses. Vem em cima da cobrança da tarifa imoral. É uma verdadeira roubalheira. E fica aqui o meu primeiro compromisso com vocês. Ganham a eleição, ponham a Coppel e a Sanepar a serviço do povo do Paraná e demitam essa gente toda. diretores, representantes da administração e presidentes. Ponham a Coppel a serviço do Paraná e a Sanepar também como já fiz no passado. Não é difícil fazer isso. Nós estamos sendo roubados. E eles dão entrevista dizendo que a Coppel é do mercado, é dos acionistas. É uma companhia, é uma sociedade pública. Ela é propriedade do Paraná. Ô Lala, você que já é mais velhinha aí, você lembra que ela foi fundada pelo Bento Muñoz da Rocha em 54, para servir o Estado, não para ser um instrumento de roubo das finanças da população numa crise econômica. Estou indignado com isso. É um dos motivos que me faz disputar esse governo vazio, ineficiente, essa molecagem que é o governo do Paraná. Ô Bahia, ô Bernardo, muito bem. Mas a Sanepar não é economia mista? O senhor teria que recomprar parte da Sanepar? Não, senhora. Desculpa, não. Não tem que recomprar nada. As ações ordinárias que têm direito a voto são do Estado do Paraná. São a maioria nas duas. Ela está sendo utilizada por um governo que, se nós tivéssemos o Ministério Público de verdade, já devia ter sido responsabilizado. Eu fiz uma denúncia e o Ministério Público ignorou. Nesse caso aqui, Dorothee, o Senador Requeão está lembrando que, muitas vezes, você nessas companhias públicas, serviços de utilidade pública, muitas vezes, só negam serviço à população. Por exemplo, automatizam a coleta de informações sobre o consumo de energia, por exemplo, e jogam para o consumidor cliente. E, com isso, você elimina o conceito de serviço de utilidade pública. Tem que ter um equilíbrio de mercado, mas também de serviço público. Eu fui morando. Eu tinha a tarifa mais baixa do Brasil. Não deixei roubar o povo do Paraná. E construí três usinas hidrelétricas. Hoje não há construção nenhuma. É a tarifa mais alta do país. E o dinheiro vai para fora. Eu cumpria a lei de sociedade anônima, embora ela fosse pública. O que diz a lei? Não se pode dar menos de 25% dos lucros para os acionistas. Eu dava 25%. Agora vai a 55%, 65%. Venderam a Copéu Telecom e mandaram o dinheiro para fora, grande parte. É uma desonestidade, é uma molecagem. São absolutamente irresponsáveis. Isso que me faz entrar nessa luta de novo. Deve lembrar, Lala, que até poucos dias a tarifa do ICMS em cima, a tarifa de luz, estava em torno de 29%, 40%. Agora, para a próxima das eleições, baixaram para 14%, 15%. Vamos ver se depois das eleições, essas tarifas continuam, essas tarifas, essas alíquotas de impostos, continuam nesse patamar que está hoje. Carlos Bahia. Me desculpa a sinceridade. Isso não tem nada a ver com o preço. Eu fui governador, o ICMS era 29%, e eu pratiquei a tarifa mais baixa do Brasil e construí três usinas hidrelétricas. Eles estão aumentando o lucro dos sócios privados, que não são nem brasileiros, nem sabem onde fica o Paraná. Investiram nos fundos de investimento na Bolsa de Nova York. Isso é canalice, Carlos. Você está sendo roubado, Carlos. Eu estou sendo, a Dorothy está sendo, o Lala está sendo roubado, por tarifas impossíveis, que estão prejudicando as nossas empresas e tirando a qualidade de vida da nossa gente. Eu tinha energia de graça para os mais pobres. Eu tinha irrigação noturna. A agricultura, das nove da noite às seis e meia da manhã, tinha 75% de desconto. Eu tinha programas, 320 programas, em favor da população. Não tem nada, nada hoje, mas tem 161 milhões de reais no orçamento para a propaganda do governo esse ano. E eu fiquei sem poder falar com o Estado. Às vezes me diziam, não, cinco horas da tarde você tem uma entrevista aqui na nossa rádio. Quatro e meia me ligavam. Olha, o problema técnico você não pode falar. O problema técnico era a voz da Secretaria de Comunicação. Você sabe o que era a cabordomia do Estado, Carlos? Rafael, você sabe que até junho do ano passado, a televisão do Ratão recebeu praticamente 20 milhões de reais do Estado, do papai, do Ratinho, o Ratão? Isso é uma imoralidade. Agora, este ano o orçamento subiu muito. Provavelmente não é mais 20, deve ser muito mais. É mordomia. Ele fala, eu acabei com a mordomia, eu vendi o avião que o Richo andava, mas dá 20 bi para o pai. Aliás, não é 20 bi exatamente no orçamento até junho. É R$ 19,600. É uma imoralidade, é uma vergonha. É uma molecagem. E quem paga essa conta somos nós, os paranaenses? Senador, está mais ou menos previsto que o Lula tende a ter ascendência na eleição, ganha a eleição. E aí pode ficar um equilíbrio. O senhor sente que mesmo no Paraná, o Lula estaria arrastando a sua candidatura e o senhor estaria reforçando a candidatura do Lula, como foi o exemplo nesse começo de sábado? Eu disse a você agora há pouco que eu fiquei praticamente... Faz 12 anos que eu saí do governo. Eu fui, durante esse período, eu fui presidente do Parlatino, que meu escritório era no Panamá. Eu fui presidente brasileiro do Parlaçu, meu escritório era em Montevideo. Eu fui presidente do Parlamento Europeu, Latino-Americano. Eu presidi 45 países. Eu vi o que acontecia no mundo inteiro, o que dava certo, o que dava errado. A minha experiência aumentou, o meu conhecimento se multiplicou. Por isso, eu digo a você que eu fiquei meio fora da política do Estado. O Lula vai muito bem. Eu nunca perdi a eleição em relação ao que o Lula teve de voto. Mas hoje ele está bem. Eu acho que ele está melhor do que eu. Mas nós dois nos completamos. O Lula é meu amigo. E eu não sou... Se o Lula for uma religião, um lulismo, eu não sou devoto. Mas eu sou amigo do Lula. Eu sei que ele cometeu erros e acertos. Os erros ele chama de experiência. Ele aprendeu muito com essa crise última. Ele viu que queria tomar o Brasil, nos tomar a eletricidade, nos tomar a soberania, nos tomar o petróleo, nos tomar a água, acabar com a dignidade dos trabalhadores. O Lula é indispensável para o Brasil hoje. E o cara me diz eu não gosto do que o Lula fez ali ou fez acolá. mas gosta do Brasil, vota no Lula para a gente voltar ao espaço democrático. Não podemos ficar na mão dessa loucura do Guedes. O Bolsonaro não é presidente, o Carlos Bahia. Já disse no teu programa. Ele é o animador de picadeiro desse circo que o Brasil se transformou. Quem manda aqui é o capital financeiro. E eu estou na linha do Papa Francisco. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon. Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. O dinheiro não pode valer mais que a felicidade dos homens. Ainda mais quando está na mão de uma minoria que escraviza a sociedade inteira. Nós temos que recuperar o Brasil com a garra de nacionalistas. social-democracia. Me permite, governador. O senhor disse que precisa voltar o Lula. Mas, quer queira, quer não, e isso é questionado e usado por outros partidos também, o fato de que houve muita delação, inclusive contra o ex-presidente Lula, e que foi por uma firula jurídica em que, depois de três instâncias, que ele foi declarado a incompetência, mas não a inocência dele no desvio de grandes verbas e valores. A minha pergunta é, frente a tantas denúncias de pessoas que trabalharam no governo dele e o fato de que ainda não está claro essa situação, acha adequado de que ele realmente, claro que o senhor acha, pois está fazendo campanha para ele, mas a percepção das pessoas em relação ao ex-presidente de ele continuar e fica no subconsciente e vai desviar dinheiro? Dorothee, isso tudo que eu sei dizer, me perdoa, advogado sou eu, sabe? O Lula é inocente porque nunca se provou nada e porque nunca roubou nada. Diziam que ele ia ficar com um apartamentinho lá numa praia, que é a décima parte do preço do que compraram os filhos do Bolsonaro e não dizem nada disso. O Lula nunca roubou um tostão de dinheiro público. Ele foi acusado para que nos roubassem a Petrobras, para que nos roubassem a eletricidade, para que tirassem o direito dos trabalhadores, para que subissem a carga horária e diminuíssem o salário, para que roubassem a aposentadoria, o direito à escola dos filhos, o direito à felicidade. Não é verdade isso. Eu levei o tal do Sérgio Moro duas vezes para o Congresso Nacional porque eu achei que ele ia combater a corrupção, mas em determinado momento eu vi que, na verdade, de fato, conscientemente ou não, ele estava a serviço do capital financeiro para roubar o Brasil, para tirar o direito dos trabalhadores, para tirar a possibilidade de aposentadoria, para privilegiar grandes conglomerados multinacionais e nos tirar a eletricidade. A França, semana passada, ou duas semanas, estatizou toda a eletricidade. E ontem a Alemanha fez a mesma coisa. Nós estamos entregando a Eletrobras. O Sérgio Moro foi, conscientemente ou não, pela vaidade ou pela corrupção, me diga você, o instrumento da entrega do Brasil e da infelicidade dos brasileiros. Eu sou nacionalista. Comecei a fazer política defendendo a Petrobras. Petrobras, influenciado, meninão ainda, pelo Monteiro Lobato, o petróleo é nosso. Estão roubando o Brasil. E é mentira que tudo... Mas, por exemplo, esse valor absurdo que foi pago aos acionistas da Petrobras, aos americanos, isso é fato, comprovado que o Brasil teve que pagar um valor absurdo... O Brasil não teve que pagar... Perdoa-te interromper. O Brasil entregou a Petrobras, para os acionistas americanos, através do Bolsonaro e do Guedes. Sabe quanto custa o Brasil? Mas foi a dívida antes do Bolsonaro, governador. Foi na época da Dilma que esse fato ocorreu. Deixa eu te explicar. Eu sou entrevistado. Um pouco de gentileza comigo. Esse seu bolsonarismo deve ser curado com remédio. Não tem outra solução. Quanto custa o Brasil... Eu estou falando de informações... Vamos lá, vamos lá. Quanto custa um baril de petróleo refinado no Brasil, extraindo de terra firme do pré-sal. Refinado por trabalhadores que recebem real. Quanto custa? 10 dólares. Menos de 10 dólares. Se você puser os impostos estaduais e municipais em cima, mais os royalties, que são as licenças, o processo de refino que nós não temos patente, chega a 23 dólares. você paga no posto de gasolina 140 dólares por barril, mesmo sem o imposto estadual que vai quebrar o Paraná. É um roubo. Esse roubo é milhares de vezes maior do que a suposição de que o Lula teria comprado um apartamento que ele nunca comprou. que eu e você seguramente não queríamos nem frequentar aquela porcaria. É mentira. O Moro, ideologicamente, fraudou a justiça. Agora, se você quer ver a minha posição a respeito disso tudo, o Terré, outro dia, fez uma batida com publicidade na casa do Moro porque havia uma incorreção num folheto de propaganda dele. Eu fico indignado também com isso. O judiciário atravessa a lei. Podia ter feito uma intimação para ele mandar imprimir o numerozinho que faltava, mas fizeram um espetáculo. O que o Moro fez de espetáculo está sofrendo agora, mas eu não concordo nem com a patifaria que ele fez nem com a patifaria que com ele fizeram. O Moro é uma tapeação. É um juiz medíocre. Ô Lala, o que... Senador, só para concluir essa pergunta do Duruti, Lala, então é só para concluir. Esse dinheiro que foi devolvido para a justiça e as relações premiadas dos companheiros do Lula não era verdade então, senador? Claro que não. Havia companheiro do Lula. Os caras eram funcionários de carreira da Petrobras. Você sabe quantos condenados tem o PP do Rafael, do cara lá de Manigar? É o maior número do Brasil. E o meu PMDB que eu saí porque não suportei a corrupção. O PT tinha também problemas. Ninguém vai me pedir para defender o Palocci que eu quero ver na cadeia. Eu sou absolutamente contra a corrupção pública. Mas utilizaram essa corrupção que existia endemicamente no Brasil para ferrar o Lula. Não! Eles queriam tomar a Petrobras, a Eletrobras, tirar o direito dos trabalhadores. É uma canalha que avançou no país. E hoje o Lula é a única esperança que a gente tem para democratizar isso e começar a reconstruir o processo civilizatório de um Brasil de verdade. Defender o Bolsonaro depois do que você sabe dele, o homem de Deus que traiu três mulheres, que tem filhos com todos, que compram apartamentos, que valem dez vezes o suposto apartamentinho que não foi do Lula nunca. Como é que você pode defender isso, Dorothee? é má informação? Como é que você pode defender o roubo do Brasil? Como é que você pode defender que ele está roubando o petróleo do Brasil? Dorothee Bahia, permita que eu encaixe um outro aspecto aqui. O senador falou sobre alguns aspectos da Petrobras. Uma coisa que nós avaliamos é o seguinte, que esta virulência da Operação Lava Jato desmontou a capacidade de engenharia do Brasil. Esse é um aspecto muito grave. Também, engenharia do exército que formou uma engenharia pesada. Era um militar, era fascistão, mas era nacionalista. Agora, nós vemos que esse pessoal é entreguista. Eles não têm identidade com o Brasil, eles não têm solidariedade, eles não têm amor pelo povo brasileiro, não têm amor por nada. Eles querem simplesmente enriquecer com o uso do governo. Isso é uma patifaria. Mas, senador, isso é uma coisa certa. A Petrobras, antes do governo, do atual governo, ela era deficitária. Hoje ela está superavitária e temos hoje a gasolina mais barata do mercado. Pelo amor de Deus, não diga isso para mim, que fui presidente da Eurolatra, do Parlamento Europeu, que fui senador duas vezes. A Petrobras nunca foi deficitária. Nunca. Nos balanços, nunca foi. É mentira. Agora ela está sendo superavitária mandando dinheiro para fora. Ela está sendo roubando o povo brasileiro em função de acionistas americanos. Você está mal informado. Mas esses acionistas americanos não estão na época do governo Lula e Dilma? Eu não acho que tenham sido perfeitos. Eu não sou perfeito. Nem você, Duruti. Carlos Bahia também não é nem o Lala. Todos nós cometemos erros e acertos. Mas o Lula tinha vinculação e identidade com o povo. O Guriti saiu lá do interior de Pernambuco num caminhão Baia Fria uma semana de caçamba aberta com chuva e sol para ir ser torneiro mecânico em São Paulo no Senai. Aprendeu? Entrou no momento o federal foi crescendo intelectualmente e comandou a maior greve dos trabalhadores da ditadura militar contra a opressão. Não conhecemos a história dele, senador. Apenas a gente está pontuando sobre essa questão em que governo ocorreram essas dívidas e que teve que ser pagas os acionistas. Não tem nada de dívida alguma. Petrobras sempre deu lucro, sempre foi equilibrada. e o petróleo naquela época custava 140 dólares, hoje está bem mais barato. E a gasolina era vendida para o carro seu, meu, do Carlos e do Rafael por 1,80. E os impostos eram os mesmos. Então, o roubo está na entrega da Petrobras e no superfaturamento. Imagine o seguinte, Dorotir, com essa história de equivalência internacional de preço, a Bahia vende o sistema de água do Brasil. E você, Dorotir Prados, abre a torneirinha da sua casa como eu abro a minha, o Rafa e o Carlos Bahia e tira um litro de água. Daí vem a conta. Quanto custa o litro de água? Eles vão dizer, não, no deserto do Saara a água está custando 10 dólares o litro porque não tem. Nós vamos cobrar aqui também. Isso é uma loucura. O petróleo sai da nossa terra refinado pelos nossos trabalhadores nas nossas refinarias. Nós estamos sendo roubados, tem que acabar. A Petrobras tem que voltar a ser brasileira. 80% do petróleo do mundo é de empresas estatais que utilizam o lucro para melhorar a vida dos povos. A sua vida, a vida do Bahia, a minha, a do Rafael, a vida do povo. Não é isso que está acontecendo. Não podemos nos enganar com essa história. Você veja bem como é que fica a informação. Você sabe, Dorotir, claro que sabe, você é uma repórter porreta, que conheço há muito tempo, que eu fiz um dos maiores comícios da história do Paraná. Eu tinha feito outro comício que era das diretas. Você lembra? Eu era presidente do diretório do PMDB. Fui eu que organizei. Isso. E depois, inclusive, fui convidado para ir para São Paulo. Também fui com o Richa para São Paulo. Foi um comício fantástico. Fui eu que organizei com o meu partido, com a minha base política. Fantástico. Eu estive nele, atrás. Eu assisti de noite o filme. Eles disseram o Lula apareceu acompanhado de... Corregional do PT. Não falaram no meu nome, não puseram a minha voz, não disseram que eu fui candidato, que era candidato ao governo. O que é isso? É uma mentira tão grande quanto o roubo do Lula. Eu fiz agora há pouco na Gazeta do Povo uma entrevista e botei no ar isso para eles escutarem e verem que eles não estão conversando com o frouxo. Eu sou um sujeito apaixonado pelo meu povo e pela política. Dorothee, você sabe de onde eu estou falando com você? Não tem. Casa. Você sabe que casa é minha? Que fui governador três vezes, senador duas vezes, presidente de parlamentos internacionais. Eu comprei do BNH há 40 e poucos anos atrás. É a mesma casa lá em cima. Sabe a minha contatoria, Dorothee? Eu ganho R$ 3.372,00 por mês do INSS. Eu faço política por amor e por paixão. A vida é curta. Mas, senador, a nossa vida na terra não teve aposentadoria do Senado também? É curta. Nós vamos morrer logo. Então, se o governador tem alguma coisa para fazer o que ele não tem no Senado. No Senado, o senhor não teve nenhuma aposentadoria para o Senado como senador? Não requeri porra nenhuma. Eu não ando atrás de dinheiro, eu ando atrás da felicidade do povo. Meu pai me deu o exemplo. O velho doutor Wallace Tadeu era médico. Segunda, terça e quarta-feira ele trabalhava de graça para atender a periferia porque ele dizia que a profissão era uma missão. O meu três-avô foi o lugar-tenente do Frecaneca na Confederação do Equador. Nós trabalhamos na família em favor do Brasil acima de qualquer missão pessoal. na linha do aqui, companheiros, voltando aqui a biografia do Requião, Justiniano de Melli Silva, avoengo dele, diretor de educação do Paraná e deputado estadual do Paraná. E o doutor Wallace, eu como jovem radialista, entrevistei aqui na, acho que na Vicente Machado, né? Exato. Um gravadorzinho de filha, fui lá entrevistá-lo como político já, né? Mas, voltando ao nosso assunto das eleições e dos pontos principais que precisamos, digamos assim, pontuar, quais são os três pontos principais que devem ser, digamos assim, investidos no Paraná e que vai ser prioridade no seu plano de governo? Em primeiro lugar, devolver o Paraná para os paranaenses. tirar o governo na mão do capital vadio, na mão de muito pouca gente e favorecido pelo Estado. Quero quebrar o sigilo dos 17 bilhões de isenção fiscal e ver quem está recebendo, por quê e para quê. Em segundo lugar, quero devolver a felicidade para as salas de aula. O Ciro diz por aí, eu fiz a melhor educação do Brasil. Quem fizemos fomos nós, os professores e o governo do Paraná, numa parceria porreta aqui. Fiz um acordo com eles. Para o melhor ensino do país, vou pagar o melhor salário do Brasil. E tivemos o melhor ensino do Brasil. Em terceiro lugar, acabar com esse pedágio. Acertei com o Lula já. Temos Estados estaduais e federais. Vamos fazer um pedágio pequenininho de manutenção. Em quarto lugar, resolver o problema da polícia e dos hospitais. Eu montei 44 hospitais no interior para a medicina ficar perto do povo onde ele mora. Não tem médico, não teve um concurso, não tem enfermeiro, não tem remédio. Dorotir, eu fui a Guarapuaba outro dia. Lá tem um hospital que não fui eu que fiz. Foi bolado em 2012, parece que 2015 começou, o Beto Richo inaugurou. Depois, a Cida Borghetti inaugurou de novo. Depois, o Ratinho inaugurou. Tem 60 leitos e 20 UTIs. Não tem nada funcionando porque não tem médico, porque não tem remédio, porque não tem governo. Eu quero corrigir isso tudo, botar saúde para funcionar. Eu fiz clínica da mulher e da criança, Dorotir. Você, que é uma mulher, sabe a importância disso, acabar com a mortalidade materna e infantil. O projeto era um 340. Eu devo ter construído enquanto fui governador, umas 100, 200. Não existem mais. Eles querem privatizar tudo, transformar em negócio. Você sabe o que que deu a privatização da base dos funcionários da educação? Custava a folha 300 milhões, pulou para 500. Os funcionários ganham a mesma coisa. 200 milhões do bolso de quem? Qual é a suspeita que a gente tem para financiar partido? Caixa 2, caixa 3, caixa 5? Não é possível isso? Governador, um dos problemas que os municípios enfrentam justamente nessa colocação que o senhor faz de falta de médicos, é que com essa questão da municipalização, ou na contratação pelo município de médicos ou de especialistas, existe uma lei que determina que não pode receber mais do que o prefeito. E tem muitas prefeituras que o salário do prefeito legal aprovado pela Câmara de Vereadores, às vezes é na faixa de 5 mil, 6 mil. E nenhum médico quer se sujeitar a passar um dia inteiro ou um mês inteiro num posto de saúde recebendo 5, 6 mil reais. Dorotim, meu amor, eu não sou candidato a prefeito do interior. Não, não, mas você tem um problema a questão dos médicos mais próximos. Eu estou falando com você dos 44 hospitais que eu organizei no Estado para atender a população perto de onde mora. São hospitais estaduais. Eles querem privatizar. Você viu o que fizeram com os agentes penitenciários, Dorotim? Acompanhe comigo. Eles fizeram uma licitação para privatizar. O cara que ganhou a licitação vai receber por cada agente penitenciário 22 mil reais por mês. Bacana, não é? Salário por reta, não é? Sabe quanto vai ganhar o agente? 2 mil e 100. Se tivesse Ministério Público aqui, já tinha entrado contra isso, mas parece que há uma ausência total de consciência cívica. É um absurdo. Na verdade, essa informação realmente parece que estava para ser revista porque houve até um movimento dos agentes para que essa situação não se concretizasse. Quando foi dito que por cada agente seria esse valor que o senhor citou e o valor também citado de 2 mil e pouco, o pagamento para uma função de alto risco. Exatamente. Agora, há o protesto dele e os funcionários de base das escolas que saem de 300 ganhando a mesma coisa para o empresário cobrar 500 e poucos milhões. Que tal? Tem que ser risado também. Tem que ser risado também. Tem que ser risado sobre isso. Eu preciso ganhar essa eleição para moralizar o Paraná outra vez. A minha pergunta já que o senhor citou como um dos seus programas e que o senhor disse que conversou com o Lula sobre isso, o Paraná é um dos poucos estados que ainda não licitou e que isso está para ser feito mais para o final do ano. O ano que vem. Como que no Paraná vai haver essa diferença? O estado vai encampar ou vai colocar na mão de empresas privadas essa questão das rodovias? Nós vamos fazer um pedágio administrado pelo estado. Se a concessionária do pedágio contrata um terceiro para fazer um conserto uma ampliação numa estrada e ganha por esse trabalho uma comissão que não cabe na tela que nós estamos trabalhando, para que eu quero a concessionária? A Dilma fez um pedágio na estrada que o governo do Paraná construiu e pagou até a Guaruba e depois o Cláudio no Big fez o outro trecho junto comigo, nós fizemos juntos. Ela fez um pedágio que era o mais barato do Brasil. eu quero fazer a mesma coisa sem o concessionário, sem o interminário. Eu quero acabar com o roubo com a patifaria. O roubo do pedágio que já foi anunciado pelas agências nacionais puxa o custo de vida para cima. Dorothee, toda semana eu vou ao mercado com a minha mulher. Cada vez o mesmo dinheiro compra menos. Puxado pela tarifa de eletricidade da Copel, da Sanepat, pelos impostos absurdos que as empresas pagam no Paraná. Agora, tem 17 bilhões de isenção fiscal secreto. Vai ser secreto assim no diabo que o carregue. Isso é roubo. A presunção é de roubo. E você vem me falar do apartamento do Lula. 17 bilhões de reais compram Guarujá inteira. Senador, vamos falar sobre investimento. No seu governo, você investiu em parceria com o exército da Ferroeste. Aqui no Paraná, o que está sendo feito e o que pode ser feito para continuar esse projeto de ferrovia que é muito importante para tirar os caminhões das estradas, poder transportar riqueza do Paraná até o porto? Meu projeto da Ferroeste é o Paraguai e a Mato Grosso. Foi a ferrovia mais barata da história do Brasil. Nós mostramos que você não precisa privatizar como que é o rato, porque é privatizar o empresário. Não é para baixar o preço para a nossa agricultura. É para um cara ganhar dinheiro. Maracutaia. Coisa horrível. Nós podemos fazer de novo uma parceria com o exército e tocar isso para frente. Eu só parei em Cascavel porque acabou o meu mandato. Depois veio o Peçutão. Esses pessoal não fizeram mais nada. E o rato vem dizer agora que o projeto é dele. Que cara de pau, Carlos Bahia. Que coisa vergonhosa. Não há nada feito no Paraná. Não há investimento em nada. Muito bem. O que o senhor considera como principal aspecto que deve ser investido e olhado com o maior cuidado aqui no Estado? Impossível para gerar empregos e venda para sustentar toda a assistência que o senhor disse que quer dar à população? A economia. Exato. Eu sustentei a assistência e não fiz mágica nenhuma. O Estado do Paraná é o quinto Estado de produto interno bruto do Brasil. Nós somos um Estado porreta. Nós temos muita grana. Agora, o que eu preciso é baixar os impostos das pequenas empresas que são responsáveis por 80% dos empregos. E, Dorothee, com essa estrepulia do Bolsonaro, nós vamos entrar numa recessão econômica brutal, brutal no ano que vem. Nós temos que cuidar do povo das pessoas. Não ficar com essa conversa mole. Vou construir a ponte de Guaratuba. Se lembra que o Álvaro assinou um edital de concorrência? Depois o Beto fez a mesma coisa? E o Rato está fazendo a mesma coisa, assinando o edital e dizendo que fez a ponte e bota o projeto na televisão? Que cara de pau! Que pouca vergonha! E eu não posso... A verdade é uma ponte que há 40 anos está sendo prometida, né? Não por mim. Eu não prometi nunca o que não podia fazer. É promessa, promessa, senador. É o que mais... Como é que ele vai fazer a ponte? Promessa, senador. É o que mais os políticos fazem. Mas a ponte não é viável? Deve lembrar também que o governador... Doroti, conversa franca é a minha marca. Guaratuba é estreita. Você conhece bem Guaratuba. De um lado o Marzão. Do outro lado a Bahia. Tráfico pesado. Tráfico pesado. Você imagine agora você botar 24 horas por dia os caminhões que vêm do Rio Grande para o Paraná e para São Paulo. Os caminhões que saem da Santa Catarina para o Paraná e para o Porto e para São Paulo para outras atividades. Você vai transformar Guaratuba num... Cubatão. Carreiro de caminhão 24 horas. Acaba a praia. Então nós tivemos que pensar que seria bacaninha uma ponte para passageiros de automóveis mas que não tivesse caminhão. Temos que tomar cuidado tomar cuidado com a vigarice das propostas de véspera de eleição. O cara bota uma fotografia não tem licitação não tem porra nenhuma e o tribunal eleitoral porque eu não posso criticar o rato que eu tenho que apresentar propostas diferentes do tribunal. Então nesse ponto permito então companheiros o Bahia nesse ponto aqui do caso do litoral nós temos vimos estudando isso há muito tempo no Pro Paraná etc. A solução ali para o litoral seria uma ligação entre Garuba e a BR-277 em Alexandra Matins para desviar o tráfico pesado pelos fundos da Bahia de Guaratuba antiga estrada do Limoeiro. E a ponte de Guaratuba seria apenas uma ponte turística como diz o senador porque senão nós temos que destruir o balneário de Guaratuba. o tráfico pesado então que demanda o porto o que desce do porto ele trafegaria pelo fundo da Bahia numa via a ser construída. Aí é um projeto integrado, não é isso? Rafael, que satisfação que eu tenho de ver uma inteligência lúcida dizendo a verdade no momento que todo mundo mete. Parabéns. Muito bem. Voltando, senador a nossa pergunta o senhor disse que o Tegue proibiu de criticar o governo Ratinho Júnior em que o Tegue proibiu qual é a crítica que o Tegue lhe proibiu? Ah, coisas absurdas eu por exemplo descongelei a tarifa por oito anos não congelou tem que tirar do ar porque é mentira do ponto de vista seu que pagou a tarifa foi congelado se não teve aumento agora é evidente que eu montei um artifício de dar um desconto pra pagamento em 30 dias à vista e tal mas você cidadão teve a tarifa congelada frescura parece que tem juízes bolsonaristas lá ou ratistas camundongo sei lá o que é eu fico numa satisfação enorme com isso e foi eu que defendi no Senado o poder dado ao juiz e ao Ministério Público que eu queria equilibrar quanto ao poder dos militares da ditadura mas parece que não estavam preparados pra isso tem um cara falando alto do meu lado aqui eu estou pedindo pra ele calar a boca em relação também a mais esses investimentos um deles é a questão do pedágio a outra questão da saúde e dos professores na área da educação alguma coisa a mais na área da agricultura no investimento em empresas a agricultura tudo eu sou um apaixonado pelo sucesso do agronegócio nós temos uma produtividade igual o superior à norte-americana nós somos campeões de produção de grãos mas você sabe Dorotty que não tem feijão e arroz no Brasil que é natural em português na China feijão e arroz você sabe que não tem óleo de soja porque nós vendemos essa quantidade brutal e não temos com o que esmagar então está faltando o que governo mas tem a pequena empresa diversificada que é a base que dá a possibilidade da existência dos municípios e das cooperativas eu trabalhei com elas eu consegui deter o êxodo rural eu quero dar uma mão para a pequena empresa diversificada que produz uma comida que vai para a nossa mesa variada foi o trator solidário o fundo de aval o programa de calcário os financiamentos e tudo mais eu quero fazer dez vezes mais para que esta gente seja um exemplo para o Brasil e para o mundo tenho paixão por isso Dorotty vocês me conhecem como oficial da reserva eu disse hoje que estudei teologia na católica eu sou jornalista eu sou advogado mas eu comecei a minha vida com um pequeno agricultor eu queria uma mesada quando era pequeno meu pai me botou num sítiozinho no Pinheirinho naquela época que no Pinheirinho ainda era campo aberto e eu fui plantar arroz feijão eu fui plantar batata fui criar porco e galinha e antes de ir para o colégio estadual eu passava no mercado municipal e vendia o meu produto eu sei o que custa trabalhar sem apoio sei a dureza que é isso e quero transformar a pequena propriedade num exemplo para o mundo esse é o problema de botar comida na mesa você lembra que eu baixei o imposto do feijão para 1% isso porque você vai cobrar imposto em cima do que está faltando dissimulando a produção não tem cabimento o que nós não temos Dorothee é governo e o Bolsonaro não é presidente da república ele foi fazer papelão lá na Inglaterra no velório da rainha que coisa triste ridícula eu tenho orgulho de ser brasileiro mas eu tenho um constrangimento danado de ser governado por essa gente mas senador essa crítica que o presidente da república faz com que ele até digamos assim exagere nesse tipo de comportamento e resposta porque a impressão que dá pelo menos o que sai na mídia é que ele dá um passo para cá vem três para derrubar para cá isso aí tanto em termos de críticas na mídia como também do judiciário que volta e meia vem imiscuindo no executivo e isso o senhor sabe disso não é uma questão pró-forma que o judiciário está digamos assim fugindo do papel dele e entrando no executivo e mesmo no legislativo acha que isso justifica não mas você está apaixonado pelo bolsonaro você é passional na verdade a forma que eu estou colocando é como o senhor mesmo disse eu tenho acompanhado tudo que sai na mídia inclusive aqueles processos que o senhor falou em relação ao lula eu também li eu tenho esse tipo de cuidado para que não haja desinformação e vejo as propagandas de todos os partidos inclusive do seu partido e as decisões que o Supremo tem tomado então já disse a você que eu sou a favor do Brasil eu acho que existem exageros do judiciário eu protestei claramente quando invadiram a casa do Sérgio Moro não precisavam fazer aquilo embora eu deteste o que o Sérgio Moro fez com o país acabando com a engenharia acabando com as empresas nacionais e jogando a favor do capital que domina os Estados Unidos não é nem o imperialismo americano porque lá estão dominados nem a mulher veio de lá hoje existem milhares de pessoas nas ruas passando fome em desespero uma economia uma inflação brutal então está errado o sistema econômico do mundo eu estou com o Papa Francisco o dinheiro deve servir para a felicidade das pessoas e não na mão de meia dúzia de pessoas comandar o mundo claro que existem erros no judiciário eu já fiz três críticas ao Ministério Público aqui no programa de vocês nosso programa mas isso não significa que eu vá dizer que o Bolsonaro não é uma besta a Globo por exemplo não gosta do Bolsonaro sabe por quê? porque ele não usa o talher certo na mesa porque no jantar ele escolhe a louça errada mas ela gosta do entreguismo ela defende a entrega do petróleo da eletricidade ela é contra o Brasil ela gosta do Guedes não faz uma que ela gosta do Mamou é quem comanda o país hoje mas o Bolsonaro queria mandar matar o Fernando Henrique quando ele vendeu a Vale do Rio Doce e ele vender tudo agora você vê já é um oportunista é uma figura menor agora eu não discuto amor e paz mas com concordância do congresso os nossos representantes os deputados porque tem que ter uma autorização não pode simplesmente o presidente dizer eu vendo e pronto pode dizer pode dizer se tem orçamento secreto da corrupção do congresso é um congresso corrompido pelo Bolsonaro e pelo capital financeiro sim mas senador esse orçamento esse orçamento secreto esse orçamento secreto que o senador está falando ele foi vetado pelo presidente quem aprovou foi o próprio o próprio congresso que aprovou Carlos Bahia sabemos que houve o senador quando chegou para o presidente sancionar o próprio presidente ele vetou esse orçamento secreto então não pode culpar o presidente de uma coisa que o congresso que aprovou não estou defendendo o senador mas é certo que o senador quer dizer um respeito enorme pelo Carlos Bahia pela tradição do jornalista pela inteligência o presidente simulou o veto e mandou a bancada aprovar é olha aí ele manda no congresso hoje eu quero fazer um gancho fazer uma pergunta quem propôs a venda da Eletrobras foi o presidente o Bolsonaro não é presidente de nada é o animador do picadeiro atrás dele está o capital financeiro que quer acabar com o projeto do Brasil nós temos que entender mudar isso senador eu quero voltar a pergunta como o senhor é candidato ao governo do estado e eu quero voltar a pergunta que se tinha feito anteriormente e que a gente desviou um pouco no assunto o Paraná é um campeão do agronegócio no entanto falta aqui como o próprio senador falou até o óleo até o o azeite o óleo está funcionando tudo o que nós produzimos senador se o Brasil está exportando evidente devido a crise os países passaram a consumir macho também e muitos países também estão necessitando desse produto alimentar o que está ocorrendo é que muitas empresas chinesas estão comprando e eu quero que o senhor até me corri se eu estiver errado as cooperativas brasileiras e elas estão desviando esse produto exportando esse produto em maior quantidade e não garantindo o avançamento interno não deveria ter um limite para essa exportação atendendo dando prioridade ao mercado interno em exportar o excedente? Vamos sintetizar o que você disse devia ter um governo cuidando do Brasil não tem governo você sabe que a França e a Inglaterra fizeram um acordo com os grandes produtores exigindo a diversidade alimentar eles tem que plantar também não pode plantar dólar só porque o agronegócio planta dólar planta, vende aproveita a diversidade do câmbio a desvalorização do real e a consequente valorização do dólar e fica cada vez mais rico eles dizem somos os donos do Brasil eles são responsáveis por 7% do PIB não é tudo não agora eu gosto deles acho positivo o avanço tecnológico quando eu fui governador que eu era convidado a ir à China eu trazia esse pessoal todo reunido e levava junto para abrir o mercado para eles mercado internacional é bacana mas tem que ter uma regulação não pode ser essa zona não pode ser uma molecagem de ratazanas de fato aqui companheiros nós acompanhamos esse setor o Requião falou que desde garoto ele dava na agricultura eu desde jovem repórter eu sempre lidei com essa área de abastecimento e agricultura nós estamos nesse momento num estoque de passagem de arroz de menos de um milhão de toneladas de peijão 200 mil toneladas se essa chuva persistir e comprometer a safra de verão nós de fato vamos ficar sem abastecimento de peijão e como lembra que o Marcelo Lúdines que é o paranaense presidente do Instituto de Feijão ele diz o seguinte o feijão é a última barreira do povo pobre contra a pobre é isso aí Rafael estamos sem governo sem administração sem responsabilidade sem identidade com o povo sem amor sem solidariedade talvez eu acho eu acho de novo Dorotica eu não escutei perdão há muitos anos atrás existiam os estoques reguladores acabaram então talvez voltar a ter essa política dos estoques reguladores claro que tem que ter qualquer país do mundo tem que ter para garantir o abastecimento e o preço é evidente que tem senador até o governo o governo organiza isso tudo em favor do povo o liberalismo é a que acaba com isso tudo desde o José do Egito lá atrás o Lala está se referindo a história bíblica do José do Egito que na crise no período das vacas magras ele fez o estoque aqui nós não aprendemos ainda a fazer isso e depois o mundo está estatizando energia elétrica petróleo e tudo mais para a segurança dos países e os imbecis aqui vendendo olha eu acho que o povo que votou no Bolsonaro esperava depois daquela crítica da Globo da corrupção daquela conversa que existia mas nunca na proporção que eles disseram a melhoria mas já entendeu que não houve melhoria alguma então você me diria e por que o Lula o Lula não é perfeito eu já disse se o lulismo é um credo eu não sou devoto eu sou amigo do Lula mas acho que ele é indispensável para a gente retomar o processo democrático no Brasil agora é importantíssimo vamos eleger o Lula no primeiro turno eu faço aqui um prognóstico anote aí 60% dos votos válidos no primeiro turno aqui no Paraná o PT nem sempre teve alcançou um alto índice de votos acredita que esse é o ano que vai lidar? o PT não teve? onde? o maior índice de votação pelo menos aqui na região de Curitiba na região metropolitana o Lula não é o candidato do PT hoje eu e ele dizemos o seguinte nós somos da frente da esperança o Lula tem nove partidos com ele eu tenho aqui três e mais dissidentes de todos para consertar o Paraná eu sou a esperança do povo para regularizar a vida das pessoas e acabar com o roubo a exploração a molecagem dessa meninada que não sabe o que faz ou se sabe devia estar na cadeia senador eu tenho duas perguntas para fazer aqui doutor Lúcio tem duas perguntas doutor Lúcio uma das perguntas é a seguinte se o presidente o ex-presidente Lula assumisse a responsabilidade puxasse para ele a responsabilidade da equipe dele que for pela corrupção e não seria mais fácil do povo entender e aceitar do que ele dizer que não houve quando todos os processos disseram que houve essa é uma das perguntas e a outra senador faltam 10 dias para a campanha você acha que nesses 10 dias é possível uma vez que o Lula está liderando as pesquisas puxar transferir voto para a tua campanha para o teu voto eu espero que eu transfira para dele ele transfira para a minha porque se eu perder a eleição quem perde é o Paraná eu estou tentando consertar o Estado já fui governador três vezes eu estou pondo a minha experiência à disposição do Paraná para assegurar o futuro do Paraná o Cordeiro o amanhã nós estamos acabando com o Estado estamos vendendo tudo já venderam a Coppel o Telecom querem vender a Coppel querem vender a Sanepar o Ratinho disse que o ídolo dele é o Guedes que é o sujeito mais predatório da história do Brasil nós temos que ganhar isso aí em favor do Paraná eu estou me dedicando com 81 anos de idade a essa tarefa por amor ao Estado por responsabilidade mas por quem? dar ao Estado se eu perder não sou eu que perco se perde é a população entregar para os moleques novamente o Estado se veja nós não temos governo nós não temos uma obra nós só temos tentativa de venda estatal agora o Ratão já é dono do SBT e se ele for dono do SBT Nacional eu acho porreta eu vou ter orgulho disso mas o Paraná não ganha nada com isso Senador é tanto a pouco concluir a pergunta é senador se o o Lula está sendo liderando no no na pesquisa por que que os eleitores do Lula não votam no no governo do Estado no caso no Riquião candidato estou pedindo aqui para o meu companheiro calar a boca ele está dando palpita e atrapalhando a mídia a nossa mídia aqui fica quieto Galo minha gente eu fui candidato ao governo do Estado a primeira vez eu tinha 2,4% do voto não era isso? é Rafa Lá contra o Martínez e os meus adversários tinham 84 o Lerner tinha 84 quem assumiu o governo outro dia o Bolsonaro o Sérgio Moura apresentou uma pesquisa registrada no TSE em que ele era franco favorito no Senado da República uma semana depois o Álvaro Dias registrada no TRE em que ele tinha 15 pontos mais que o Moro eu acredito em pesquisa eu sou especialista em pesquisa eu tenho uma espécie de pós-graduação com o discípulo Néstor Paul que era o principal discípulo do Vitalino Rubigatti que assessoraram o João XXIII trabalhei com eles mais com o Néstor Paul pesquisa é precisa agora estão comercializando pesquisa no instrumento e campanha o comércio é predador eu acabar com essa história de mostrar ou liberar tudo proíbe mostrar o que as grandes empresas fazem estão ficando ricos eu vi o meu amigo Murilo na internet recebeu do partido 2 milhões e 700 espera o que disso então não é por aí eu entrei nisso principalmente para derrotar essa direita brasileira que está acabando com o Brasil ajudar o Lula nessa campanha e entrei a pedido deles como candidato ao governo do estado para consertar o Paraná estou com essa disposição coração aberto e quero ver o que está estou colocando a minha razão eu não minto eu quando Bolsonaro o Sérgio Moro é ferrado pela justiça eu não vou ficar contra ele eu fico do lado da justiça e do Brasil eu faço uma política diferente eu sou o cara que há 52 anos viu Dorothee estou casado com uma mulher só não troquei de mulher com o Bolsonaro e moro numa casa do BNH há mais de 40 anos nunca me incomodei com a riqueza eu me incomodo com a minha participação na sociedade e o meu sonho de ajudar a transformar o mundo estudei economia estudei urbanismo sou jornalista sou advogado participei da política do mundo e quero entregar isso ao Paraná peço no programa de vocês votem apoio se você estiver me assistindo pra isso não pra mim senador em sendo governador você tinha no seu governo uma coisa muito interessante até eu comentei esses dias sobre isso toda segunda-feira você fazia uma reunião aberta ao público ali no museu Oscar Neymar lá no auditório no auditório com todos os seus secretariados com toda a sua diretoria e isso daí você prestava conta à sociedade e das suas decisões da semana em sendo governador voltaria a escola de governo? sem sombra de dúvida o governo tem que ser aberto a informação a transparência o Rato não pode fazer ele não pode explicar porque ele deu 17 bilhões de isenção fiscal pros milionários pros tubarões da economia meu pai que era lá do velho PTB chamava os tubarões da economia o Pedro dizia isso também o Souza Naves o Léo eu faço um governo aberto eu não vou dizer pra você que eu nunca errei mas eu sempre trabalhei com o povo eu nunca fiz aliança com picaretas e milionários nunca doei pedaços do Paraná pra instituições financeiras na mão eu fui governo pro povo pra melhorar a vida das pessoas e é um exemplo genético que eu tenho na minha família governador nós temos a posição sua e a gente sabe de que forma o senhor governou e o que o senhor está se propondo mas a livre nacional a preocupação hoje é em face do que veio ocorrendo dos países vizinhos em que a esquerda sumiu e aparentemente uma série de crises se instalaram tornando o povo muito pobre então esse medo do brasileiro do mesmo acontecer aqui tem como evitar ou garantir que não vai acontecer eu vejo na América Latina primeiro o fracasso da direita que explorou os pobres uma reação e alguns erros de governo alguns erros administrativos do nosso amigo na Argentina tanto que a Cristina está desesperada a bolsa inteira do contra eles mas os governos são tocados com erros e assim e eu acho que o Brasil é bem diferente desse país nós somos muito maiores nós somos muito mais industrializados nós somos muito mais tecnicamente equipados não vejo problema nenhum mas outra coisa eles serão parceiros nossos e não inimigos nós queremos invadir a Venezuela fazendo uma quebração porque a Venezuela está certa com tudo aí tem algumas coisas certas tem outras erradas agora essa história de chamar comunista o cara da Argentina é uma bobagem monumental eu não chamei ninguém eu só disse que é a questão da esquerda que é considerada países como aqui a da direita o Bolsonaro da esquerda é considerada o PP então nesses alguns países dizem que a direita não está do poder mas a esquerda não está do poder e nós tivemos nesses últimos anos grandes crises Noroti você sabe o que é a esquerda na história do mundo? Depois da revolução francesa a Assembleia é um plenário o pessoal que defendia os privilégios da Assembleia do Luiz cantava à direita e na esquerda do plenário sentavam aqueles que defendiam o povo direita do povo a comida esquerda esquerda e direita é uma tradição da revolução francesa e tem que ter sempre dois solidários não sou a favor de milionários não sou a favor de exploradores eu quero a felicidade da nossa gente a minha esquerda é igualzinha do Papa Francisco o Jorge Bergoglio mas e a esquerda do governo do Brasil será uma maravilha nós vamos cuidar do povo nós vamos ver a alimentação nós temos no Paraná um milhão de pessoas que não estão comendo mais 33 milhões no Brasil o que que o Bolsonaro o bolsonarista dizem vamos deixar morrer vamos deixar morrer com a Covid que diminui a despesa da presidência não é possível ser assim falta de amor de humanidade de coração falta de entendimento do cristianismo no mundo senador se o PT estivesse no governo durante a crise da pandemia o que você acha que o PT faria que o Bolsonaro não fez se eu estivesse no governo do Paraná eu tinha feito um acordo com a Rússia e tinha produzido a vacina com o Tecpar eliminava a mortalidade do Paraná e ajudava o Brasil meses antes do Bolsonaro começar a comprar porque ele resistiu falando que ia transformar em jacaré aquelas boçalidades absolutas que ele dizia eu dava um jeito nisso e tenho certeza que o PT com o Padilha por exemplo que tem uma experiência como ministro da saúde teria resolvido isso nós teríamos tido uma mortalidade de pelo menos 350, 400 mil pessoas a menos mas a vacina foi liberada nos Estados Unidos matando o velho a vacina foi liberada nos Estados Unidos em janeiro em fevereiro o Brasil já estava vacinando não o Brasil atrasou na América Latina inteira atrasou tanto que estados do Nordeste compraram antes do Bolsonaro consórcio o consórcio senador o Bahia e vou fazer uma pergunta aqui o professor Guilherme Carvalho o professor Guilherme Carvalho ele é coordenador do curso de comunicação da Unint ele está fazendo uma pergunta aqui Henrique qual é a sua proposta para o ensino superior estadual a minha proposta eu joguei o ensino superior estadual para cima como fui governador não vai ser diferente investir pesadamente é fundamental o ensino superior investir no ensino básico sem uma educação de qualidade nós não vamos formar uma sociedade industrializada com empregos com direitos com paternidade é fundamental isso o Bolsonaro quer privatizar tudo o Rato quer privatizar tudo você viu a faculdade lá de Maricar foi vendida para o grupo norte-americano e o Ratinho privatizou o ensino profissional no Brasil eu quando assumi tinha acabado com o ensino profissional e com as escolas agrícolas eu reabri tudo criei mais joguei para frente desço isso o que o professor está contestando é que o custo de um aluno na universidade estadual é o que equivale a quatro numa universidade pública particular na universidade privada eu acho que o professor eu acho que o professor fumou uma erva estragada não é assim foi isso moda é a marca do cachembo o professor o professor não fuma eu conheço o professor Guilherme Carvalho ele não fuma não foi a erva então está chegando é uma questão de não tem cabimento é uma questão de custo operacional é é uma questão de custo operacional não é verdade isso não entra nessa companheiro Bahia não é verdade isso as escolas públicas do Brasil tem mais e eu não sou contra a escola privada não eu acho que querem fazer uma escola privada tudo bem mas nós temos que botar à disposição na população qualidade nas escolas públicas vou contar pra você uma história lá de Palmas conheci a escola do bispo o nosso bispo lá de Palmas um dia ele falou comigo Requião eu não consigo pagar isso mais o pessoal não tem dinheiro pra pagar mensualidade eu resolvo esse problema tentando não quero você sai do governo e depois os outros não vão dar compra a escola eu fiz junto com ele uma desapropriação e hoje nós temos lá uma escola federal fiz um acordo com o Taro Sugelo tem aluno que não acaba mais eu fui aluno da Universidade Federal na Estudei na Católica agora essa é a história que um aluno custa quatro vezes mais deixa de brincadeira professor quanto é que custa numa escola privada por mês mas a pergunta não foi bem compreendida ele disse que um aluno de São Paulo equivale a quatro aqui do Paraná da pública ou da privada da escola pública por causa que as nossas universidades estaduais aqui é do estado exatamente eu acho que não eu acho que não eu quando assumi estava uma bagunça o tema estadual de educação professor de uma escola que dava a mesma matéria de outra ganhava quatro vezes mais havia uma fundação eu acabei com a fundação a fundação ia para um decídio coletivo o juiz era aluno o advogado era aluno o promotor era aluno mandava a conta para o estado eu criei anarquias regularizei isso tudo paguei salários decente adquirei os salários e fiz funcionar isso muito bem sou mil por cento a favor de escola pública mas não sou contra uma escola privada o professor aí se tiver recuso terá que montar nele terá o meu apoio e as minhas homenagens o Henriqueão só para complementar o que o professor falou eu acredito que o que ele deve ter feito um comparativo é o curso uma coisa é privatização outra coisa é terceirização hoje um professor de uma universidade particular um doutorado um doutor professor doutor que recebe em torno de 12 é 15 mil numa universidade em torno de 30 40 mil é isso que ele talvez quis dizer em termos de curso eu não sei onde é que ganha 30 mil um professor não um doutor professor doutor de universidade eu quero me candidatar a ser professor universitário por 30 mil eu acho que tem professor de universidade que perderão nessa faixa de salário que é considerado digamos tempo digamos especializações doutorado e isso tudo vai se somando mas vamos encerrar então nós estamos já na nossa na nossa o Bahia antes de encerrar ele ganhava 5 mil e 500 reais eu vou pedir para ele falar com esse professor de vocês para ver onde é que pode ganhar 30 mil o Bahia antes de encerrar aqui uma pergunta de nível federativo eu estou vendo aqui senador a questão do ICMS a redução das alíquotas a redução geral do país foi de 8,4 e a do Paraná foi de menos de 1,5% nove estados foram ao Supremo para pedir ressaltimento e o Paraná não está nessa relação como é que a sua avaliação do ex-senador e ex-governador a relação federativa do Paraná eu acho que o ratinho está grudado no saco do Bolsonaro e não teve coragem de defender o estado do Paraná de uma forma direta mas não tem o governo eu acho que por causa do horário você está querendo encerrar você quer fazer mais uma pergunta eu acho que está muito boa a conversa eu gostaria de fazer levantar uma questão independente de todos os resultados e mesmo digamos desacreditando todos os levantamentos percentuais que como o governador falou digamos ele nem sempre reflete e ele mesmo já foi exemplo disso em relação a quem vença ou deixa de vencer vamos para uma das piores hipóteses possíveis aquela bem ruinzinha mesmo se por qualquer motivo vencer o ratinho ou júlia como é que fica o Lula em relação do governo do Estado já que vai ter um governador que não é e não fez campanha para ele nós vamos ser penalizados por causa que quando tivemos ministros lá nós tivemos três dos principais ministros no governo dele e na época se compararmos não foi o Estado que mais recebeu recursos outros Estados receberam mais como é que fica o Paraná nessa situação o Paraná é o quinto Estado mais tudo bem ele procura tem CBS mas sempre existem políticas federais para o Estado o governo federal é o governo de todos do Brasil então de repente ele vê que o Acre é um Estado sem ação da ação lá embaixo para que o Acre possa ter uma vida melhor o Rio Grande do Sul presidente do governo federal anos das décadas dinheiro para burro que o Paraná que estava na fronteira que aquela lenda da Argentina com os procedimentos brutais o Estado federal faz uma política de equilíbrio o Paraná tem falta de expressão no governo federal não tem três senadores hoje no governo federal mas como eu disse tivemos três principais ministros do governo Lula os mais importantes o Paraná não foi tão beneficiado como outros estados e o que mais nós tivemos o chefe da casa civil nós tivemos da comunicação da senadora agora não reclamava do Paulo Bernardo foi não? agora ele até hoje sim ele foi um deles o Carvalho e agora o professor tem que controlar o Brasil a própria a própria a própria foi ministra a própria a própria a casa civil pois é mas o Paraná não foi tão beneficiado como outros estados por isso eu pergunto como é que nós ficamos vamos de novo digamos receber recursos programas não é um sorteio de estados o Paraná tem 399 municípios se imagina se nós puséssemos 399 secretários de estado não é assim tem que ter um programa tem que abanjeir o Brasil inteiro não é o ministro que vai arranjar receita é o programa do governo a favor do Brasil força política eu vou fazer a pergunta contrária eu vou fazer a pergunta contrária digamos que aconteça o contrário o Lula o Bolsonaro se elege e o Requião também como vai ser o seu relacionamento com o Bolsonaro olha eu não gostaria de ser governador do estado porque esse cara que ia acabar com o Brasil ia ser um conflito permanente eu acho que eu preciso de um presidente que tenha o Brasil no coração e não um maluquete como o Bolsonaro não considera o Paraná perderia então nesse caso você sabe o que que aconteceria no Brasil Carlos com a política liberal do Bolsonaro nós estaríamos dividindo o país em duas classes de gêneros os que não comem e os que não dormem os que não comem que são a grande maioria porque não tem e os que não dormem que são pequena quantidade de pessoas que não dormem tem medo do desespero eu não quero isso para o Brasil eu não quero mais rato não quero mais por isso eu estou na política muito bem então vamos dar encerramento vamos dar um minuto então para consideração final do Lala um minuto para a jornalista Dorothee e um minuto para o nosso senador candidato ao governo do estado do Paraná Lala com você eu saúdo aqui a disposição do nosso governador e senador Requião e depois de uma longa caminha política de expor a colocar o seu nome na disposição da sociedade e em coligação com o presidente Tiago Lula que está arrebanhando uma grande maioria e essa colocação que ele fez que nós vamos olhar o Paraná mas dentro do marco do Brasil o Brasil que é importante o Brasil é o nosso país é a nossa nação soberana perante o conserto e uma abordagem maior positiva para o Brasil vai beneficiar em desdobramento também a gente na verdade quero agradecer a gentileza de ter vindo aqui participar conosco das colocações dos assuntos pertinentes da campanha e posicionamento em relação ao Paraná e gostaria que até vou encurtar o meu tempo por falar pedindo ao candidato ao governo do estado que fosse mais específico e bem fundo e objetivo o que o Lula prometeu de benefício para o Paraná especificamente é mais uma pergunta ou é a declaração final da Dorothee pode responder a Dorothee e depois faz a sua consideração final o Lula prometeu entregar o Brasil para os brasileiros para o Paraná governador para o Brasil a gente sabe o que ele quer Paraná prometeu me ajudar a não deixar vender a Coppel para roubar o povo mais do que estão roubando hoje a manter a Coppel e a participar com tarifas baixas prometeu me ajudar com o projeto de educação e segurança pública o Lula tem identidade com o povo solidariedade com as pessoas o que é que tem o raio do Bolsonaro horror ódio três mulheres deixadas para trás filhos comprando casas de milionárias entregando o Brasil acabando com o projeto de nação acabando com a minha esperança e orgulho de ser brasileiro eu tenho um orgulho danado de ser brasileiro Dorothee mas uma tristeza de ser governado por essa vida o Bolsonaro lá e o lá um minuto de consideração final então minha gente eu quero agradecer a vocês os passos que me deram muito satisfeitos e de repente faço o maior comício da história do Paraná que na hora me apresentam é esse tipo de debate aberto as nossas divergências da conversa amigável né Dorothee então vamos tomar um café comigo uma hora dessa que a gente vai construindo valeu muito obrigado e peço a vocês o voto para mim e para o Lula para a gente dar um caminho novo ao Brasil valeu minha gente muito bem eu quero agradecer então a presença do candidato ao governo do estado do Paraná o ex-senador Roberto Requião que gentilmente aceitou o nosso convite e sempre da sua maneira original da sua maneira espontânea sempre conversando sobre todos os assuntos Roberto Requião foi um governador eficiente no seu período e diga-se de passagem fez muito incentivo o agronegócio brasileiro paranaense que hoje é uma fugência uma fugança então parabéns a todos que estão nos acompanhando quero agradecer a você que está nos acompanhando esqueci de pedir um like e também compartilha com os seus amigos a nossa live nós vamos disponibilizar ela também no Youtube além do Facebook um grande abraço a todos uma boa noite até a próxima live valeu bye